Bem gente, vamos à manchete né? Daqui a pouco eu vou mostrar uma situação complicada na avenida Noronha Almeida, daqui a pouquinho. Vamos para a manchete logo. O editor-chefe mandou, o editor-chefe. Aí está, o editor-chefe, aqui está. Falsa rica aplicava golpes pela internet. Patrícia Coutinho, 29 anos, aparecendo nas redes sociais procurando parceiros e dizendo ser milionária. Relacionava-se com homens e se eles fossem casados, ela cobrava mil reais para não expor o relacionamento na internet. Os homens preferiam pagar a denunciar a polícia. Mesmo assim, ela foi presa lá no Distrito Federal e o celular dela apreendido para saber quantas pessoas foram vítimas do bolo. Eu não pagava nem um centavo para essa vagabunda. Não, mas pregui. Quem não deve não teme, meu amigo velho. Quem não deve não teme. Desafio. Não, eu pagava não. Mas aqui era um homem... Isso é chantagem, né? Sim, era chantagem. Mas eram os homens que se relacionavam com ela. Então, vamos dizer, você se relacionou com ela, aí ela pega as fotos e bota nas redes sociais. É por isso que eu não me relaciono com ninguém, para não acontecer isso comigo. De jeito e qualidade mesmo. Só me relaciono com a moreninha lá da secosa e pronto. Muito bem. O fato é que a mulher está presa agora, e é bom chamar atenção para essas pessoas que vão através daqueles sites de relacionamento à procura de mulheres. A mulher se apresenta lá, é rica, é formada em não sei o que, cheia de vantagem, não tem defeito. Aí vai encontrar com a mulher, a mulher está aplicando o golpe no rapaz. É, eu não me relaciono com esse negócio de WhatsApp, nada, não participo de nada. Só acessa a internet para ver notícia. Eu sou jornalista 24 horas. Não, eu não procuro problema para mim, porque já tem um bocado de problema. Como é que eu vou procurar mais? Se eu não estou resolvendo nem os que eu tenho, rapaz, como é que eu vou procurar mais? De graça. Não, negativo. Eu não participo disso aí não, cara. Está fora, Galego? Isso aqui está fora? Estou fora. Eu tinha vontade de ser padre, mas infelizmente não deu. Mas para ser padre tem que ser santo. Não sou pecador assim não. Meu pai foi seminarista, não foi padre porque conheceu minha mãe. Sim, mas é seu pai. Eu tinha vontade de ser capuchinho. Eu acho bacana essa ordem dos capuchinhos, me agrada bastante. Mas infelizmente, Deus quis que eu fosse jornalista. Estou aqui para defender o povo. É, e você faz isso muito bem, defender o povo muito bem. Deus, se o problema é o meu, eu posso ligar. Até porque se você tivesse que orar de joelhos por todos os pecados que você tem, você não faria outra coisa. A não ser orar pelos pecados. Que são poucos, irmão, que se ressalta. Do mundo que eu estou falando, os pecados do mundo. Não os seus. Os seus não. Os seus, você é um homem santo. Vamos lá. Só tem o pecado de Mucureba. Vamos lá, vamos para a reportagem aí, Mucureba. O pecado de Mucureba. Avenida Noronha Almeida. Meu prezado Ney Costa, rapaz. É, Padre Nilton, um abraço, viu? Um abraço bem forte para ele. Vamos mostrar essa matéria, porque lá eu encontrei um monte de problemas. Vamos lá. Quem foi Noronha? Avenida Noronha Almeida, bairro São João. Olha aqui, essa galeria, por incrível que pareça, está entupida. Garrafas de refrigerante, tudo quanto não presta. Agora, o pior, essa pessoa que vai falar, agora já sofreu um prejuízo muito grande na época do inverno. E a coisa pode piorar de novo, né, Adriana? Com certeza. Eu não quero ter o mesmo prejuízo, não. Ou a SDU toma providência, ou a gente vai quebrar tudo aqui para poder a água descer. O que você perdeu da última vez? Tudo, móvel, calçado, roupa, computador, televisão, tudo. Como é que fica quando chove? Aqui, ó, fica parecendo uma lagoa, um rio. Isso é toda vez que chove? Toda vez que chove. Alguém da SDU já veio aqui para ver o problema? Nunca, nunca, nunca vieram aqui. Você já reclamou? Já reclamamos, e eles todo dia dizem, a gente vai ajeitar, a gente vai ajeitar, e nunca. A gente quer uma providência. Aí, portanto, rapaz, é uma situação realmente muito complicada. Vocês podem ver pelas imagens que isso aqui está parado, olha aqui. Então, quando começar o inverno, e deve estar chegando, é sempre salutar o inverno. Mas o prejuízo que ela sofre é muito grande, olha aqui. Tudo parado, uma porcaria, uma fedentina na sua casa também para atingir isso. Foi, tem a marca da água, ainda hoje tem a marca da água na parede. Tá ok, vamos esperar, portanto, que a situação seja resolvida, porque com a chegada do inverno, a tendência é que piore. É o nosso recado na boa imagem do Piauí. A Superintendência de Desenvolvimento Urbano, SDU Leste, informou por meio da Gerência de Serviços Urbanos que enviará uma equipe de limpeza ao local para promover a desobstrução da galeria na sua parte superior e na lateral, evitando assim possíveis transtornos no período chuvoso. A SDU disse ainda que a equipe de limpeza atua de forma programada, destinando frentes de trabalho por toda a extensão da Zona Leste de Teresina. Muito bem, é importante o trabalho da SDU, eu tenho certeza absoluta que essa situação vai ser contornada. Mas é um problema que deixa as pessoas de cabelo em pé. Olha, a última vez... Rapaz, é o cara de um cara que é autêntico, eu sou autêntico. A última vez que eu vi esse cabelo foi Rick Martin nos minutos. Não, pelo amor de Deus. Não, não me compara com isso aí não, pelo amor de Deus. Não, 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 pelo amor de Deus. Eu vi Elton John nos anos 70. Eu vi esse cabelo, talvez, me deixe ver. Não. Com... Quem? Clodovil, Clodovil usava Clodovil. Faça uma desgraça, beça comigo. Clodovil usava, Clodovil, aliás, Clodovil... Pelo amor de Deus. Freud Merkel... Freud Merkel não usava não, mas Léo Lobo, Léo Lobo sim. Não, rapaz, não faça isso comigo não, que eu não mereço. É uma espécie de pega rapaz. Não, também não. Isso aí é o cabelo de um cabelo rei macho, nordestino, refeite paraibano. Os menudos, os menudos. Sim. É, de cabelo macho mesmo aí. Rick Martin. Não, não, não. Não, não, não. George Michael. Não, não pega do ar aí, rapaz. Não, tira isso do ar. Não quer ir, não me compara com ele não. Com todo o respeito que eu tenho, que você citou aí, mas não me compara com ele não. Com todos os artistas de muito sucesso. Não, mas não quero ter sucesso não, não me compara não. Me compara não. Aí é a cara de um cabelo rei macho mesmo. Mas tá charmoso, hein? Ele trabalha desde cedo. Eu tô elogiando, eu tô elogiando, eu tô charmoso. Não, não charmoso, mas também não é de jogar fora não, tenho certeza. É um cara de 50. É verdade. Não, eu tô um cara de nada. David Bowie. Você vai com essa conversa pra lá também. Não tô com cara de nada. Não, tô não. O que com essa besta é essa, rapaz? Não, quer dizer isso aí, pode tirar. Tá tirado já. Não, vamos deixar aí. Vai virar o nosso cenário agora. Muito bem. Aí, o cenário do Jornal do Piauí agora. Uma foto de Gomes de Oliveira e o Galê. Isso aí, rapaz. Eu vou botar na camisa. E aí, uma boa foto pra camisa. Tá... Tu vai primeiro, vai primeiro. Olha aí, esse close é melhor. Olha aí, o cabelo é fininho e tal. Já fica jogando ali no olho. Olha pra um charme danado, viu? Rapaz, tirei só aí. Charme danado.